Katsumi é uma pessoa incrivelmente durável, que está sempre procurando melhorar mentalmente e fisicamente. Depois de perder para Hetsukaiô, ele luta com ele para um empate em uma revanche. Apesar de quase ser morto por Dorian, não demora muito para ele buscar uma revanche com Dorian e devolver o favor de uma experiência de quase morte ao americano. Além disso, ele emerge da explosão de Doyle queimado, mas pronto para lutar com ele e nocauteá-lo. Cada luta por Katsumi é outra chance de melhorar. Seu encontro com Dorian mostra que Katsumi também pode ser uma pessoa extremamente vingativa e sanguinária. Após sua derrota brutal em uma briga com ele, ele atacou Dorian na casa dos Tokugawa. Ele chutou o balde de gasolina que Dorian estava segurando em cima dele antes de incendiá-lo com seu próprio isqueiro. O relacionamento de Katsumi e Dobo não é muito parecido com o típico de pai e filho, mas com uma rivalidade amigável competindo no torneio máximo para ganhar o cinturão de campeão para Natsui Orochi. Ou provando quem é o estilo Orochi de Karate superior. No entanto, os dois se preocupam um com o outro à sua maneira. Katsumi não mostra rancor em relação à sua mãe biológica. Em vez disso, ele é profundamente grato a ela por lhe dar o corpo que ele tem, mesmo que ela tenha partido e não tenha criado com sua mãe adotiva. Katsumi ainda a ama. Na manhã antes de sua luta contra Pico, ela apareceu e ele lhe deu um abraço. Como o mais jovem mestre de Karate da franquia, ele é retratado como exalando um ar de confiança e sempre com um sorriso presunçoso, acreditando estar no topo do mundo das artes marciais. Isso é evidente quando ignorantemente ele provoca Yujiro Hama durante o início da saga Pico. Após a sua luta com Pico, ele amadurece e é frequentemente descrito como calmo. Ele dirige o dojo de seu pai adotivo e, por isso, cuida de seus alunos de Karate e tenta ser um líder digno para eles. Por outro lado, eles respeitam Katsumi como seu líder, provando quando todos os estudantes de Karate foram até a arena subterrânea para apoiá-lo e encorajá-lo em sua luta com Pico. É galera, estou curtindo esse vídeo até aqui. Então se inscreva no canal ativando o sino de notificações por detrair a parte 2 desse vídeo, porque já dá like e comenta aí embaixo qual é o próximo vídeo, além da parte 2 desse vídeo, que vocês querem ver aqui no canal. Deixei várias playlists com tudo o que você precisa saber sobre Baki e também com os resumos das temporadas de Peaky Blinders que eu sei que vocês gostam. Ative o sino de notificações para receber as atualizações sempre que eu trouxer um vídeo novo. Eu sou o narrador Maurício e te espero no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho